Música Baseado numa história real O resgate de Lauren Marron Mãe! A venda Mãe! Mãe! Tem crianças brincando na rua Eu não quero você na rua Vai brincar no quintal Nem balanço! Então se balança, ué Música 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 Se inscreva no canal O carpete é novo E aí, o que você achou? É a décima primeira que a gente vê Eu adorei É? Então vamos ter que comprar Jura? Juro Avisa pra moça Vai! Vamos comprar Então, antes de morarmos aqui, morávamos no nosso apartamento em Mayfield Court E antes disso, nós morávamos em La Paloma Place E tinha um homem que morava embaixo da gente Que tinha uma moto É uma Kenzie, ainda se lembra dele? E antes disso, morávamos com a vovó E antes disso, você era uma nenenzinha muito pequenininha De pressa E nós morávamos com o papai, mas com certeza você não lembra Posso pegar? Pode Prova Quanto tempo moramos com o papai? Pouco tempo Música Música Obrigado.